Na máquina acabadora, o recebimento e distribuição de asfalto. A realização do serviço está sendo feita na subida do Morro do Alecrim. O asfalto antigo estava danificado e foi retirado. Na via de acesso, 211 metros quadrados de massa asfáltica novinha. Para o secretário de transporte, uma melhor fluidez dos veículos no local. A feitura tomou a atitude certa, não só de recapiar, mas de tirar o asfalto antigo para colocar, dando uma segurança maior, dando uma durabilidade também maior no asfalto. O trabalho de asfaltamento também vai melhorar o escoamento de água nesse período de chuvas, principalmente com uma compactação do material diferenciada. Este motorista gostou da benfeitoria. O rapaziada do asfalto vai melhorar 100%, com certeza. É o início de um trabalho, de um grande trabalho de recapiamento que vai ter em toda a nossa cidade de Caxias. É fruto do trabalho de responsabilidade que o prefeito Léo Cotinho faz em Caxias. Em vistoria ao local, o prefeito falou da melhoria não só no Morro do Alecrim, como a continuidade da colocação da massa asfáltica em outros bairros. Iniciamos esse trabalho e logo logo a gente vai estar entrando nos barros. Como eu falei, nós iremos, vários bairros da cidade serão totalmente refeitos. Então, diga à população que espere mais um pouquinho, que a gente está chegando sim no seu bairro.